Música Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão aos seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito No pique do Goiás, tá ligado? Eu tô indo gravar aqui agora, fluxo das universitárias Eu ia perguntar assim, vocês já conhecem caminho? Vocês não conhecem, por quê mano? Eu tô indo pela rua de trás do fluxo, tá ligado? Porque a polícia deu uma brechinha A polícia fez uma mega operação aqui E eu tenho que entrar por aqui Porque do outro lado tá tendo uma blitz, mano Que tem mais de 30 policial, véi E vamos entrar por meio do fluxo de jatão É nóis? Se você tá chegando aí agora, mano Se inscreve no canal pra me dar aquela força Deixa aquele like no vídeo, tá ligado? E é nóis, vamos que vamos O lol Vamos atravessar o fluxo, mano O bagulho tá muito lotado Muito, muito mesmo Muito E eu não sei nem Como que eu vou passar aqui no bagulho, mano Não sei nem se tá E aí moleque, firmeza? Passar no meio do bolo, causando Vai com o carro do churro Nossa, mano, tá muito lotado Muito lotado mesmo E aí moleque? Tá, tá, manda um salve Manda um salve Brau, Brau na diagonal É nóis Tamo junto Beleza, João? Beleza? E nós entrou no fluxo, quero ver nós não entrar, tio Nós não íamos conseguir entrar o bagulho Tava deslumfando, tá ligado? Muito lotado Lotado demais, mano Salmazinho, hein? Valeu Ai, caralho Moleque, pra passar aqui no meio do bagulho vai ser foda, tio Vai ser foda pra caralho passar aqui no meio Tamo junto Só uma, só uma Tá bom, tá bom Falou uma Cortar giro tem que cortar, voltar e voltar Não, aqui É nóis, é nóis Tamo junto Não, 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 para, para, tio Falou, moleque Irmão, irmão Tá filmando, tá filmando Manda um salve É nóis É aqui a Londrina, caralho Porra Meu Deus do céu, mano Moleque do céu, o fluxo tá pesado A galera Só uma cortadinha rapidinha Rapidinha É nóis Manda um abraço pro Bosque aí Demorou, tamo junto Manda aí no vídeo agora Manda um abraço pro Bosque Demorou, acessa o vídeo lá depois Bosque? Vai, vai Abraço pro Bosque aí, galera É nóis, é nóis, é nóis Falou, moleque Nossa, agora travou o fluxo Agora travou Agora travou E agora pra passar aqui no meio, tio Agora fudeu Agora fudeu, hein É nóis, tá ligado Tamo junto O Renato, acho que daqui a pouco Ele tá aí Tá pra lá na diagonal Beleza, moleque Tamo junto Oi, caroninha E montou a minha Montou na garuba Eu não tô entendendo mais nada aqui Não, não, não Olha lá na garuba E aí, moleque Ei, moleque E aqui eu vou demorar Se você quiser depois nós dá uma volta Não, não Quero ver que é uma matinha suave Olha lá A matinha tá ali atrás O Damirão tá enchendo o saco O que é que você vai fazer? Tira, tira Pega, carai Pega mesmo, carai Oi? Pega Tamo junto Tô pegando nem gripe, tio Oi? É sua amiga? Leve embora Tá dando trabalho Não, não vou levar ele embora não Não, não vou não Eu sou casado Mamãe, não dá morar não Porque ele trouxe Que quebrou sua prata aquela vez Vou arrumar aqui Esse aqui, ó É meu amigo aqui Ele tá solteiro Beija, beija, beija Beija, beija, beija Beija, beija, vai Beija Beijou mesmo, cuzão Não sei, não conheço Nunca vi na vida Nunca vi na vida Acabou de me conhecer aqui, ó Beleza, tio Ela é sua namorada? Não Tá Já vou passar de caminhar a moto Mas nós dá uma volta, beleza? Depois eu volto aqui, então Vai nessa, então Não, mas depois eu volto pra te buscar Não, só passa pra ver meus sólidos Não, não, não Desce aí, fazendo favor Daí depois nós passos de novo Desce Imita o bagulho, moleque Ele é essa porra, elimita o bagulho Tamo junto Daqui a pouco Já, já Já, já o colo Tá, vai atrás Cretaram que você é de novo aí, velho Cretaram que você é de novo aí Hoje não Hoje não Hoje não A loira, a loira me quer, mano Subiu na XJ Mandei descer, quer montar de novo Ah não, né? Não, só se for as duas 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 Tem que ser as duas Muleque do céu O bagulho tá muito lotado Tá bom E aí, Deluca? Certo Quero passar, Deluca Não consigo Não, a moto já tá até quente Já o corte, já o corte Peraí, eu tô tentando passar aqui O Rodinho tá aí, mano O Rodinho tá aí Demorou Eu vi ele lá Eu vi Mano Cê é louco, viado Uma decisão bem na cara, hein, rapaziada Não, não, mas daí vai estourar, caralho Falarzinho, falarzinho, tá calor Multiplica Elas gostam Foi mal, cara Pelo desafio, cara Oi, já já É nóis Beleza? Nossa, pra passar aqui tá foda E aí, mano Beleza? Beleza, tio? Beleza? Só no rolê? Vai, jatão Aqui, ó Aqui, ó O peitinho Olha, aqui é que é mulher Cês acham que é fluxo das universitárias Por o que, moleque? Corta Moleque, cê, eu tô muito lotado, mano Não achei que tava tão lotado assim, velho Nossa, 11 minutos de fluxo, velho Tá de boa? Beleza, tio? Tira, 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 tira Peraí, 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 peraí Chute na foda Peraí, chute Peraí, chute Peraí, chute Peraí Peraí